A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João capítulo 3 versículos 14 a 21 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito Para que não morra todo o que nele crer mas tenha a vida eterna De fato Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por Ele Quem nele crer não é condenado Mas quem não crer já está condenado Porque não acreditou no nome do Filho unigênito Ora o julgamento do mundo é este A luz veio ao mundo mas os homens preferiram as trevas à luz Porque suas ações eram más Quem pratica o mal odeia a luz E não se aproxima da luz Para que suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifestem suas ações Que são realizadas em Deus Queremos viver a palavra neste domingo Que é o quarto domingo da quaresma Escolhemos para colocar em prática Esta afirmação fundamental de Jesus Anicodemos Deus amou o mundo Para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna Deus não enviou o Seu Filho ao mundo Para condená-lo Mas para que o mundo seja salvo por Ele É a visão do sadio otimismo da fé A proclamação do amor de Deus Deus é amor Deus não tem no Seu plano a condenação A destruição de quem quer que seja A intolerância, o desrespeito Nós fomos feitos por amor E o Seu plano é que nós sejamos salvos No amor e que tenhamos a vida eterna Para colocar em prática esta palavra no dia de hoje Acolhemos o amor de Deus Comprometamos-nos com Ele Deixemos-nos contagiar por este amor Se Deus faz assim conosco Quem sou eu para julgar, para condenar as outras pessoas Antes, cabe-me dar testemunho Desse imenso amor de Deus Que toca no coração de todas as pessoas É a palavra de Deus É a palavra de vida eterna É a palavra de Deus Que toca no coração de Deus